Música Pra um final planar Pensei sem locais Mas você é o que Da paixão carnal Incondicional E faça o que quiser Quando chegou Seu amor E faça me sentindo E essa Não vou no sangue Você Atrás do que vai Espere que já vem O amor Meu bem Não estou aqui Do jeito que você me quis Desejo Desejo que vende O que não soube Agora quer Que saiba Que sentir O que é O que é Não vou Seguir Seguir Atrás do que vai Voltar E espere E espere que já vem O amanhã A redonda A redonda Música Escuta Afinal Você é O caminho Outro Para o nosso O amanhã Meu Deus Para o final Planar E seguir